Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente hoje vai fazer esse corte aí, ó, é um corte em camadas, apenas nas pontinhas, tá? É um corte pra quem não quer tirar o tamanho do cabelo, pra quem não quer mexer no tamanho do cabelo. E pra quem não quer aquele, pra quem não quer muito repicado, o cabelo muito repicado, tá? Mas quer dar aquele volume nas pontas, tá certo? Dá aquele movimento bonito nas pontas, tá? Vocês vão me perdoando, eu estou gripada, tá certo? Então a minha voz, ela tá um pouco fanha, mas eu não poderia deixar de trazer o vídeo aqui pra vocês. Era pra eu ter trazido antes, porém eu tava sem conseguir falar direito. Agora que eu dei uma melhoradinha, foi que eu pude narrar o vídeo, tá? Então vamos lá, o corte ele é muito fácil de se fazer, tá certo? É muito prático, rápido e fácil, tá? Ela já estava com a base pronta, porque ela tinha feito um corte e um fechado, tá certo? Porém não tinha camadas, tava só um corte e um fechado, sem camada. Então eu não mexi na base, tá certo? Eu só fiz levantar as camadas em cima da base que ela já estava, tá? Então eu reparti o cabelo ao meio, dividi de orelha a orelha e tô fazendo ali a divisão da parte de trás, que é o quê? Nunca alta, nunca média e nunca baixa, tá certo? A gente vai trabalhar esse cabelo a 45 graus, tá? Então como é que eu vou fazer? A gente vai fazer esse corte todo a 45 graus, porém as mechas vão ser distribuídas a 90 e o meu dedo na posição do corte é que vai ser a 45, tá? Vocês vão entender agora o que eu quis dizer, tá? Olha, tirei ali uma mecha central, separei uma mecha no centrinho, né, da cabeça dela, ó, penteio esse cabelo a 90, venho distribuindo a 90 graus, tá vendo? E a posição do meu dedo é inclinada, tá? A 45, tá certo? Pra eu ter leveza nessas pontas, eu dar aquela camada, aquela camada sustentada nas pontas, tá? Ó, meu dedo virou ali, tá certo? Ela não está paralelo à divisão, tá? Se tivesse com o dedo reto, seria 90 graus, porém o cabelo está a 90, né, distribuído a 90, mas como meu dedo teve a inclinação, se torna ali 45 graus, tá vendo? Tá certo? Ó, pega um pouquinho da mecha que eu já cortei, aí vou, distribuo a 90, inclina o meu dedo, tá? Não sai muita coisa e a sua mecha guia aí, qual é? A base do cabelo, tá? Quando você faz esse penteado, quando você faz essa distribuição, assim, desse jeito que eu tô fazendo aí agora, a parte menor que fica encostado na palma da sua mão é que é a sua mecha guia, tá? Não sai muita coisa, sai pouca coisa. Porém, dá uma camada muito linda, tá? Um movimento nas pontas muito lindo. Isso aí serve pra quem tem pouco cabelo, tá? Pra quem não quer encher o cabelo de camada, mas quer colocar umas camadinhas, tá? Pra dar aquele movimento no cabelo, tá certo? Então, é um corte muito lindo. Não tira, não mexe no tamanho do cabelo, tá? E fica muito bonito, muito lindo mesmo. Ó, aí eu vou dar uma repassada, ó. Penteio, distribuindo a 90, faço a inclinação no dedo pra virar 45, tá? É um corte muito fácil, tá certo, gente? O único lugar que a gente vai cortar realmente a 90 graus é a nuca alta, tá? Aí, estou medindo pra ver se tá tudo certinho, tá? Se tiver alguma pontinha passando, você vai lá e repassa, né? O corte no mesmo ângulo pra ver o que tá passando e retira, tá? O cabelo dela é um cabelo ondulado, não é um cabelo 100% liso, tá, minha gente? É um cabelo ondulado, tá? Vocês vão ver aí no final do vídeo. Eu dei uma escovadinha de leve só pra mostrar a vocês, tá? Ó. Tô fazendo a conferência, tá? Solto a nuca média. E agora, quem vai me servir de mecha guia é a nuca baixa, tá? É essa parte de baixo que a gente cortou primeiro. Ó, peguei um pouquinho lá da mecha cortada, tá certo? E ela vai me servir de guia agora pra cortar a nuca média, tá? É a mesma coisa, ó. Mecha a 90 graus, tá? E o que faz essa mecha virar 45 é a inclinação do meu dedo, tá certo, ó? Ali, tá vendo? Mostrei a vocês. Ó. Cheguei lá, vi a minha mecha guia, vou lá e corto. Tá vendo que sai bem pouquinho? Não sai muita coisa, tá, gente? Que não sai muita coisa, sai bem pouquinho. E o corte fica muito lindo. Fica maravilhoso. Então, você vai conseguir aí fazer umas camadas empilhadas, tá? Pega ali um pouquinho da mecha que eu já cortei pra cortar a próxima, tá? É sempre assim. É mecha guia móvel, tá bom? Pega um pouquinho daqui, já cortou, pra cortar a próxima, tá? Ó, inclino meu dedo, vou lá e corto. Não tem erro, tá, meninas? É um corte muito fácil. Muito fácil de se fazer. E muito lindo. O cabelo dela é longo, é ondulado. Levemente ondulado. E ficou muito, muito lindo esse corte no cabelo dela. Vocês vão ver no final do vídeo. Ó. Peguei o restinho ali que tinha pra cortar. Juntei com o que eu já tinha cortado. Ó. Vou lá e retiro, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora a gente vai cortar a nuca alta, tá? Essa nuca alta a gente vai cortar ela a 90 graus, tá? Pra quê? Pra ela dar uma leveza a mais, um toquezinho especial, tá? Eu vou fazer como essa divisão? Eu vou fazer uma divisão em pivô, tá? Eu separo uma mecha ali no centro da cabeça e dali, daquele centrinho, eu vou fazendo as outras mechas, separando as outras mechas, como se eu estivesse cortando uma pizza, tá? Do mesmo jeitinho, tá certo? Então fica parecendo que tá todo fatiado como se fosse uma pizza, tá? Ó, mostrando ali pra vocês. Separei esses gominhos, minha mecha guia vai ser a mecha que eu já cortei da parte de baixo. Só o ângulo que vai mudar aí, tá? Vai ser o quê? Vai ser 90 graus. Meu dedo vai estar paralelo à divisão. O que é paralelo à divisão? O dedo fica igual à divisão, tá certo? Fica igualzinho à divisão. Seu dedo tem que ficar igual à divisão. Ó, levanta 90, corta o reto, tá? Meu dedo tá reto igual à divisão, tá? E eu corto esse cabelo picotando, tá gente? Pra ele já cair totalmente desfiado, sem marca, tá? Então eu corto já picotando esse cabelo, tá? Ó, só ir pegando essas mechinhas aí e ir fazendo o corte. Ó, picotando. Também sai pouca coisa, não sai muita coisa, tá? Meninas, quem quiser aproveitar pra se aperfeiçoar, que agora tá chegando o fim de ano, né? Muita gente chegando no salão procurando. Escova nunca deixa de ser feita. Toda semana o salão tá lotado pra se fazer escova, né? Quem se interessar por cursos, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Tem o curso Escovista Master que tá completo, tá bom? E o link tá embaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Foi acrescentado mais 7 vídeo-aulas. Ele se encontrava com 19 vídeo-aulas. E hoje ele tem 26 vídeo-aulas, tá? E te dá o certificado no final do curso. Então, essa é a hora de você aperfeiçoar, né? A sua escovação, tá? Aperfeiçoar ou aprender do zero. Olha só, meninas, agora eu separei o topo da parietal, né? Ai, meu Deus, que palavra ruim de se dizer. Vamos lá. A gente vai cortar zero grau aí, porque eu vou só emendar ali, né? E emendar a parietal com a parte de trás, tá certo? Pra ficar ali no mesmo tamanhinho. Ó, cortei. Fiz a ligação, né? A junção dos dois lados. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a mexinha, vou distribuir a 90 na direção do ombro, tá? A 90 graus, dedo inclinado a 45. Do mesmo jeito que a gente cortou a parte de trás. E vai sair coisa muito pouca. Qual é a minha mecha guia aí? É a base, tá? É a base. A base, quando você penteia o cabelo, né? Distribui ele a 90. Quando você faz a inclinação, vai ficar uma pontinha menor, encostada na palma da sua mão, tá? Então, aquela dali é a sua mecha guia, tá? Pego, deixo lá o topo separado, tá? Ó. Separo o meu topo lá. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou fazer a ligação, tá? Vou unir os dois lados, tá certo? Pra ficar do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Pra acompanhar o corte. Vou fazer o quê? Distribuir a 90 e cortar a 45. A inclinação do dedo é a 45, tá bom? A direção é o ombro. O que vai dar leveza aí em cima desse corte aí, na parte frontal, é a parte do topo. Que a parte do topo também vai ser cortada a 90 graus. Pra criar essa leveza, tá? Pra criar umas camadinhas aí, dar uma leveza mais no corpo, tá certo? Então, a parte do topo, a gente vai cortar a 90 graus, tá? Pronto. A gente vai utilizar agora a mecha guia do topo, tá? Do centro ali do cucurucho. Tô falando um termo de normal aqui, né? Sem muita técnica pra vocês entenderem. Então, a gente vai usar ali a parte do topo, né? Como mecha guia, tá? Pra cortar a parte frontal, tá? Então, ó. Pego lá aquela minha mecha que foi cortada a 90. Fiz os meus gominhos separando lá na frente, né? E vou cortar 90 graus, tá? Dedo paralelo à divisão, tá? O dedo reto, tá? Ó. Pego lá, levanto. Depois que eu prendi minha mecha, eu posso descer a minha mecha e cortar embaixo, tá? Porque ela já está presa no ângulo, tá certo? Ó. Vou lá, pego a outra parte que eu tenho pra cortar. Levo ao centro da cabeça. Vou lá e corto picotando. Corte reto, tá certo? Pego lá o restinho que tem pra cortar. Elevo. Ó. Corto reto, tá? Então, só é a parte do topo da cabeça, tá? Porque a gente já trabalhou a parte da parietal, tá certo? Então, agora a gente tá trabalhando a parte do topo, tá? Ó. Vou lá pro outro lado. Faço a mesma coisa. Mexa reta lá em cima. Dedo reto. Corte reto, tá? O corte é picotado, tá? Pra já cair, já bem desfiadinho. Tá certo? Ó. Já está pronto o corte, tá meninas? O corte já está totalmente pronto. Eu não vou mexer na base desse corte. Que como eu disse a vocês, ela tinha feito um corte e um fechado recentemente, tá? Então, o corte já estava a base, já estava toda certinha. Então, eu não vou mexer na base. Mas, se você ver alguma pontinha, você pode fazer a limpeza, tá? Se você pode deixar também pra fazer a base depois, eu pode fazer a base antes. E também você pode fazer um corte degradê na parte frontal, tá certo? Mas, aí, é uma opção sua em conjunto com sua cliente, tá? Eu fiz o franjão dela. Quem não viu o passo a passo desse franjão, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, tá? Aqui no final do vídeo vai estar o vídeo do passo a passo desse franjão, tá certo? Pra vocês aprenderem bem direitinho, tá? Só o franjão, tá? E vejam aí, meninas, como ficou lindo. Esse franjão é muito lindo. Ficou muito lindo. As meninas amaram o passo a passo desse franjão. Então, não esquece de clicar no final do vídeo, no card que eu vou deixar aqui. Que é o vídeo desse passo a passo, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás. Como ficou lindo esse cabelo, tá? Ficou um corte sutil, deu leveza. E ficou muito, muito lindo. Olha só. Lindo, né? Tá vendo as camadas é só nas pontinhas, tá? Só pra dar aquele movimento mesmo nas pontinhas e deixar a pontinha mais cheinha. Vejam só que coisa mais linda. Bem, meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu amo responder e conversar com todas vocês, viu? Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem aí com o resultado final. Me digam aí se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.